Confira o passo a passo do processo seletivo que será realizado virtualmente. Por conta da pandemia de coronavírus, seguindo os protocolos adotados pelos governos no combate à disseminação da COVID-19, a FGV está realizando as provas dos seus processos seletivos de forma online. Para realizar as provas referentes ao processo do qual está participando, o candidato deverá certificar-se quanto às especificações de hardware, software e equipamentos antecipadamente. Confira os requisitos técnicos para a realização de cada prova. É de responsabilidade do candidato escolher previamente um ambiente adequado para a realização das provas, de maneira que possa ficar isolado de outras pessoas durante este período. O horário da prova será controlado por meio de um cronômetro virtual que encerrará a aplicação quando o tempo limite for atingido. Na semana de realização da prova, o candidato receberá um link de acesso para fazer o seu check-in na plataforma, a fim de garantir que seu computador esteja pronto para a realização do exame. Essa será uma oportunidade dele se ambientar com a plataforma e sua dinâmica. O candidato deverá estar conectado na plataforma 30 minutos antes do início da prova, tendo em mãos o seu documento, cédula de identidade ou registro nacional migratório, originais e com fotos recentes, conforme edital. Não serão aceitas cópias ou documentos que dificultem a efetiva identificação dos candidatos. A FGV não se responsabiliza por situações de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a realização das provas online. Caso haja falha de conexão com a internet ou queda de energia, o candidato poderá retornar à prova de onde ele parou, desde que esteja dentro dos limites de tempo estipulados em edital. As medidas necessárias nesses casos são reiniciar a máquina imediatamente sem alterar nada na prova, não havendo retorno da conexão, rotear a internet de algum aparelho móvel. Para efeito de segurança, no início da prova, o candidato deverá tirar sua foto e do seu documento oficial, frente com foto, conforme edital. Ao longo da realização das provas, a FGV também fará a identificação facial do candidato por meio de webcam para manter a legitimidade do processo. Além do monitoramento baseado em inteligência artificial, o processo conta com fiscais virtuais que farão acompanhamento remoto e ao vivo de toda a prova. É importante também o candidato ficar atento às normas de conduta para a realização das provas, como o candidato não poderá acessar a plataforma online usando gorro, touca, casaco com capuz, boné, fones de ouvido. Ao ingressar na plataforma online para realizar as provas, o candidato não poderá utilizar telefone celular e equipamentos eletrônicos, além do utilizado para a realização das provas, sob pena de eliminação do processo seletivo. O processo seletivo online possui normas e ações de segurança digital baseadas em ferramentas especializadas de forma que seja garantida a veracidade das informações, evitando fraude durante toda a realização da prova. É essencial que todos os candidatos leiam as normas do edital, bem como as normas complementares, erratas, avisos oficiais e demais documentos oficialmente divulgados. A FGV deseja uma boa prova.